o opa como é que vai todo mundo olha o seguinte eu vou tô mostrando aqui ó que nós é tinha feito um vídeo aí aqui do pé de piqui quando tava com flor e agora nós já estamos colhendo os piqui entendeu já tem muitos dias que nós tá colhendo agora que eu tive tempo aqui para fazer um vídeozinho e aí eu vou mostrar para vocês aqui eu já colhi um pouquinho isso aqui é pouquinho e a gente espera ele cair aí assim que ele cai a gente vem e pega entendeu então tá aí ó já tá dando esse pé aqui aquele de lá ó e aquele pequenininho ali aquele pequenininho ali é o que mais deu piqui viu então é isso aí eu tô mostrando aí essa maravilha aqui da natureza né esse o piqui aqui ó aí para vocês verem ó eu pisei nele ali sem ver e aí eu vou mostrar para vocês depois as conservas que eu fiz tudo daqui tá bom fica com Deus todos muita paz muita luz aí tchau e agora eu quero mostrar as frutas de lá lá do os pés de piqui lá do rancho a soma de tudo então é isso aqui ó tá aqui tá sujo não lavei a culinária natureza né olha aí para vocês verem ó esse piqui o tanque tá bonito ó e aí daqui eu fiz também conserva né eu vou mostrar minhas conserva aqui aqui por isso que é bom gente você ter rancho no meio do mato lá você vai faz um rancho lá compra um pedacinho de terra bem miudinho e aí você tem fartura roça isso aí ó tá vendo isso é na roça você tem fartura você tem entendeu tem aí ó tem pimenta é pimenta com piqui piqui puro tá vendo ó o tanque está bonito ó ó ó e aqui tem piqui com pimenta dedo de moça esse aqui é um piqui com pimenta é bode né pimenta bode dá trabalho tirei a semente por exemplo esse vidro aqui ó vou mostrar para vocês esse vidro aqui eu tirei a semente da pimenta bode amarelinha aquela cheirosa dá muito trabalho viu gente não é fácil não mas é é bom esse é o nosso vídeo da culinária da roça tudo do campo ó obrigado a todos e com deus e até mais viu